O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chega fim de semana, vamos bebê dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinho E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Essa é pra todas vovó do Brasil É, lixou! Na casa de vovó só nasceu desmatelado Chega fim de semana, vamos bebê dobrado Vovó se preocupa com a farra dos netinho E fica na calçada, só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Estourou papai, é show